Olha o meu time de hoje, meu Deus, essa mulherada maravilhosa e eu vou falar tudinho pra vocês. Aqui ó, o currículo é grande, hein? Atriz, jornalista e apresentadora, Vanessa Goulart, bem-vinda! Obrigada, Carol, tô muito feliz. E você, que é cantor e que influencer também, porque acompanha nas redes sociais, tá maravilhosa, bombando. Tânia Amara, bem-vinda! Obrigada, gente, que coisa boa poder reunir, né? Mulheres inteligentes e cada uma na sua área, né? Nas suas especialidades, mas antes de tudo, mulheres atuantes, colocando ali esse nosso poder feminino. E o nosso papo hoje, ele vai, claro, abrir, assim, algumas coisas muito importantes e especiais que eu sei que é o que o público gosta de ouvir. Então, eu queria começar ouvindo de Tânia Amara, que a última vez que a gente se falou foi na pandemia, que a gente fez uma entrevista online, né? Não dava pra gente se encontrar e tal. E você tava num momento super bacana de uma descoberta, assim, sua, assim, mudando algumas coisas. Foi quando você mudou o cabelo, foi quando você, né? Foi quando você cortou e tal. Eu lembro muito disso. E me conta, como é que tá o seu momento dessa última vez que a gente conversou pra cá? Eu acho que mais leveza, né? A pandemia trouxe um peso pra gente, mas ao mesmo tempo, hoje, eu tava ali maquiando com o Sérgio. A equipe da Gazeta, nossa, faz parte da minha história. Eu tenho muito carinho por todos vocês, viu? Vocês fazem parte da minha carreira, da minha história. E aí, a gente, relembrando como foi difícil, né? E aí, quem realmente conseguiu superar tudo isso, hoje eu vivo com muita alegria e gratidão, com muita leveza. E agradeço muito a Deus, porque foi um período muito difícil e que, assim, o que realmente sempre me sustentou na minha vida, Carol, foi a minha fé. E a minha espiritualidade e a minha ligação com Deus. Eu acho que sem Deus a gente não consegue nada. A gente não fica bonito, a gente não fica feliz, a gente não fica alegre. Concordo. Porque o amor de Deus, a gente sente em cada detalhe. Na pandemia, eu senti isso, sabe? Os cuidados de Deus comigo, com a minha família. Perdemos parentes, mas também tivemos muitas notícias boas de recuperação de pessoas e de crise mesmo, de tudo, né? Do trabalho, todo mundo parado, aquela coisa. Então, foi um momento desafiador, mas que eu acho que eu evoluí bastante, assim. Como ser humano, né? E eu venho buscando isso a cada dia, porque somos humanos imperfeitos, né? E gratidão, gente, gratidão é tudo, né? E Vanessa, eu acho que esse livro que você vai lançar daqui a pouquinho, ele também veio de um momento aí da sua vida. Eu até falei pra ela, a gente vai colocar pra mostrar. Eu já vou contar depois pra vocês do lançamento, mas o título do livro é uma coisa lindíssima, foi uma inspiração. Foi. Foi uma inspiração, ele veio muito claro, assim, na minha cabeça. Frases curtas para dias longos. Olha isso, gente. É, na verdade, ele sim, ele me representa muito, porque são textos que eu escrevo desde a minha adolescência. Puxa vida. E eu resolvi compilar, junto com a editora líder, a Andrea Roma veio com uma ideia maravilhosa, que eu jamais tinha pensado, porque eu pensava só nas frases. Eu tinha crônicas também, outras coisas, mas eu pensava em lançar um livro de frases. Aí ela virou pra mim, com a sua sabedoria editorial, falou, não vamos fazer só as frases, não. Vamos fazer as frases, uma reflexão sua sobre as frases e um espaço pro leitor escrever suas próprias frases. Olha que legal. Então, se a gente abrir, tem um espaço ali pra gente. Ele é um grande estímulo pra que as pessoas comecem a escrever, comecem a lidar com seus sentimentos e pensamentos através das palavras. E, gente, eu toquei nesse assunto logo no início, porque como a gente fala aqui muito de comportamento, tudo isso, né, quando a gente escuta as experiências das outras pessoas, né, e seja na sua música, que daqui a pouquinho também tem lançamento, seja no seu livro, a gente consegue entender e aprender que, no fundo, tá todo mundo buscando um equilíbrio, que todo mundo vai ter o seu dia ali maravilhoso e o dia que não é tão bom. E que essa troca, não é? Essa troca de experiência que eu acho que faz a gente mais forte, né? Com certeza, você assumir sua fragilidade, né? Todo mundo é frágil. Então, é isso. A fortaleza tá em você assumir sua fragilidade. E a gente quer fugir, né, Vanessa? A gente quer afastar. E aí não tem como não te perguntar como é, né, fazer parte dessa família tão maravilhosa. Ai, maravilhosa. Eu tava pensando nisso agora. Que você nasceu, né? Nasceu aqui. Só saem coisas lindas dessa família, né? Vocês são demais. Gratidão, né? Uma família maravilhosa, né? Os sete, Paulo, o Paulinho também, que hoje tá em Orlando, ele também é o meu irmão com o Rafael, fazendo uns projetos lá. É verdade, eles estão super juntos. Olha que legal. E o Paulinho, na época, casado com a Dina Perri, que foi minha professora de dança. Você tá brincando. De jazz contemporâneo. Que máximo. As filhas, né? A Luana, um beijo. Luana, muitos anos eu não encontro. É, Luana, Paulinha, Clarissa. Nós éramos todas as molecas ali, fazendo aula com a Dinaê, eu, minha irmã. Olha que legal. Tá vendo nada por acaso mesmo. Olha que encontro legal, né? E aí eu ficava muito deslumbrada quando chegava o Paulão, a Nisete, lá no prédio. A gente ficava babando, assim, porque não é só pelo talento, mas são almas lindas. Vocês, assim, são privilegiados. Além do talento, é essa coisa da energia mesmo, né? Sem dúvida. Você sentir que é uma família do bem. Que onde vocês chegam, vocês iluminam com talento, com humildade. É a maior herança que meu avô e minha avó podiam deixar pra gente. É isso, essa energia, essa luz, né? Não, e o talento, gente, nasceu nesse meio, nesse mundo que a gente sabe que não é fácil, é um meio já de exposição. E eu já quero puxar outro assunto também ligado a essa questão de exposição. Como é que vocês lidam com isso? Porque, imagino, você veio, né, de uma família que todos, de certa forma, estão e foram expostos. Mas que em outros momentos que a gente não tinha ferramentas como as de hoje. Então, me conta um pouquinho como você lida com isso e pra você o que é natural, né? Bom, eu sempre fui uma louca do microfone. A louca do microfone. Eu não tinha três aninhos de idade, eu tenho vários vídeos que eu vivo postando, vira e mexe eu posto, eu com três aninhos de idade, pegando o microfone e apresentando, entrevistando. Eu nasci, acho que na época errada, eu tinha que ser criança hoje. Não, você é maravilhosa. Porque, assim, eu adoro, adoro, assim, me expor. Tanto que esse livro, pra mim, é uma grande exposição. Eu acho que, mais do que ser atriz, você escrever, você tá expondo a sua alma. Sem dúvida. Você não tem um personagem, né, na frente. Então, são seus pensamentos, seus sentimentos. Então, isso é muito forte, é muito instigante também. Mas eu sempre lidei muito bem, assim. E hoje em dia, eu acho que, assim, tem que ter limite, né? Quando gosta, né? Não é tão difícil. Quando nasceu, né, pra esse meio, não tem, gente. E a criança já dá a dica, né? Quanto menorzinha, três, quatro aninhos, já diz a que veio. A fruta não cai muito distante do pé, né? E a mãe diz a mesma coisa. Eu acho isso muito real. Agora, como você também tem uma exposição muito grande nas redes sociais, né? Já de muito tempo, e você sempre muito sincera com o seu público, muito transparente, né? De contar as coisas pessoais que estão acontecendo. Hoje, pra você, como é que você lida nesse aspecto, assim? Com críticas, quando as pessoas se intrometem, ou quando elas desconhecem pontos importantes, e mesmo assim, querem dar a sua opinião? Eu tenho respeito, porque cada um tem uma opinião. E o que eu entendo é que a rede social, por mais que a gente se exponha e que a gente poste coisas ali, ainda é muito pouco do que realmente é a nossa vida e o nosso dia a dia. E eu tenho uma amiga muito querida, que eu considero uma irmã, que é a Lili Aragão, ela sempre falava assim, só quem sabe das goteiras é quem mora na casa. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade, porque a minha vida não é a rede social, né? Por mais que eu exponha ali, e eu tento de verdade postar as coisas positivas, óbvio, que eu acho que é importante as pessoas saberem da nossa humanidade, do dia que você não tá bem, que você tá frágil, porque quando some, eles ficam, tá tudo bem, cantoria, eu fico, e eu recebo esse carinho, e eu faço questão de ser muito sincera. Mas tem que ter um limite também, porque senão a saúde mental da gente vai pro espaço, né? É, né? Você tem que... Eu acho que tem que ter o limite. Deixar, né? Eu procuro manter um certo limite, porque eu vi um vídeo ontem da Roberta Carbonari, que eu gosto muito, Muzi. Sim. Querida. Ela já tem... Ela falou exatamente isso, é... As pessoas podem dar conselhos. Mas como é que eu vou dar um conselho pra tua vida sem saber da tua história? Eu teria que sentar, pegar uma cartolina, ela ainda falou assim... Exatamente. Eu me identifiquei muito, porque eu sou vintage, né? Eu não sou tão das tecnologias. Pegar uma cartolina e você começar a falar, aí eu escrevi, fazer um mapa pra eu tentar te dar um conselho. Porque o conselho, ele é muito baseado naquilo que a gente vive, e muitas vezes não no que a gente vive, no que a gente acha. Sem dúvida. Porque muita gente dá conselho, o que se fosse na vida pessoal? Ninguém tá na pele do outro. Não faria. Sem dúvida. É uma forma muito prática. Então, assim, eu vou muito pela minha intuição, pelos meus sentimentos. Eu sou puro amor, eu sou muito intensa nos meus sentimentos, e eu sou muito intensa na minha fé. Então, eu confio muito, pedindo orientação a Deus, de que eu tô seguindo um caminho certo, dentro da minha humanidade imperfeita, né? Que não tem jeito. A gente pode errar, mas é melhor errar e falar assim, eu errei, mas eu tentei, eu fiz aquilo que eu achava que devia fazer do quê? E por um conselho, ele falou, tá vendo? Será que se eu tivesse feito o que eu quisesse, não teria dado certo? Então, eu acho que tem um limite. Eu recebo muito carinho, muita gente respeitosa. É, o público do carinho é maior. E aquilo que a gente vê que é pra atingir, que são pessoas realmente que, às vezes, não mostram nem a cara, que são fakes, eu sempre ponho, Deus te abençoe, bloqueio. Luz, 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 Deus te abençoe. Aí, gente, vamos aprendendo. Luz, 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 Deus te abençoe. O bloqueio, bloqueio, bloqueio. E bloqueio, né? Já vamos falar do bloque, então, quando rola. Mas aqui no Você Bonita, o público é muito gentil, é muito elegante, é muito carinhoso. Daqui a pouquinho, perguntinhas no arroba vocêbonitatv. Vou lá e já volto pra gente continuar esse papo. Aliás, meninas, ouçam essa dica que vocês vão gostar. E já, já a gente vai falar desse assunto também por aqui. Porque, que, meninas, eu falei que vocês iam gostar. Colagem não é vida. Essa parte aí, colagem não é vida. Então, vamos falar. Agora eu tô nesse resgate do colágeno. Tudo falando que é colágeno. Vamos falar de colágeno. Balinha de colágeno. Vamos falar de beleza. Quero ouvir um pouquinho. Conta. Vocês são variedores. Eu vim pra aprender com você, né? Porque eu vejo você nas redes sociais. Você é um exemplo. Pô, meu Deus. Aí eu falo, eu ainda vou chegar nesse ponto. Porque, assim, na alimentação, eu até consigo me segurar bem, mas gosto de comer. Gosto. É o mais difícil, eu acho. Eles estavam aqui. Você vai comer. Eu falei, ó, eu não tenho cerimônia pra comer. Não, mas não. Isso aqui tudo de verdade. Gente, vamos contar. Que negócio é novela. A mesa tá linda. É delícia. Peguei uma carambolinha. Mas o que você ama que você não vive sem, assim, de alimentação? Que você fala assim, isso aqui não adianta que eu não vou tirar. Arroz e feijão. Mas é bom, né? E ovo. Eu amo ovo frito. Mas, por exemplo, doce você consegue segurar? Segura um pouco. Eu já fui mais formigona. Eu fiz, numa época, numa consultoria, com a Gabi Desan, que é até lá de Orlando. E aí, ela me deixou três meses sem açúcar. Depois disso, meu paladar pro açúcar. Óbvio que eu gosto. Quem não gosta de açúcar? Mas mudou. Eu como mais o chocolate meio amargo. Eu já consigo tomar o café sem açúcar. Então, isso melhorou bastante. Eu acho que a gente vai se conscientizando com o passar do tempo. E o corpo leva um tempo pra uma adaptação. Você sente também? Sim, com certeza. Porque a Vanessa assiste programa sempre. É seguidora, acompanha tudo. Adoro você bonita. Acho um programa maravilhoso. Sou fanzaça mesmo. Parabéns, Carol. Não, imagina. Muito bem. A raça. Essa equipe. Incrível, né? É verdade. Me conta o que você acha bacana, assim, dessa questão de hábitos até. E se você quiser contar se o programa já ajudou em alguma situação. Olha. Diga. Não tô lembrando de nenhuma específica. Mas, assim, eu acho que a gente tem que se cuidar. Tem que ter um equilíbrio na vida, né? Eu acho que tudo que é muito restritivo, não é legal. Se você fica muito tempo sem comer determinada coisa, quando você voltar, você vai voltar com aquela espome desesperada. Então, você tendo equilíbrio na vida, comendo de tudo um pouquinho, o arroz, feijão, que é super saudável. É comida de verdade. É comida de verdade. Não dá pra falar, é muito gostoso. E aí você vai fazendo o seu exercício, você vai achando o equilíbrio que é importante pra você. Eu acho que também cada organismo é um organismo. Então, gente, é a história do equilíbrio, né? Porque existem coisas que vão ser muito boas pra muitas pessoas, mas que vai ser o tiro no pé das outras. Exatamente. E que não dá pra gente colocar, né? Não dá, não tem. Vai ser bom pra todo mundo. Às vezes, realmente, eu já passei por isso. Ah, dietas, porque eu já fiz todas, se eu posso imaginar. Sim, sério. Eu falo com muita tranquilidade. Mas tipo de começar sozinha até, sem orientação. Não, com orientação e sem também. Eu já fiz tudo de todos os tipos. Mas assim, quando eu engravidei, depois que eu tive a Maís, eu tive muita dificuldade em emagrecer. Eu tive um problema de tireoide na gestação e demorei a identificar, então eu não emagrecia por nada. Então, eu fiz todas as dietas. E muitas das coisas e dietas que foram incríveis pra algumas amigas, pra mim a balança não mudava. A minha energia era baixa, sabe? E aí, a gente tem que se descobrindo mesmo, assim. Eu acho que hoje eu me alimento de uma forma mais consciente, com mais equilíbrio. Mas eu não abro mão das coisas gostosas da vida, assim. Porque eu gosto de comer. Ontem eu fui num japa, sabe? Com comida japonesa, minha tentação também. Uma coisa que eu tirei da minha vida e que me trouxe um bem-estar tremendo, assim. Que eu acho que isso já foi um ganho. Eu não bebo nada alcoólico, já tem dois anos. Ai, parabéns. Eu diminuí muito, muito menos. O meu vinhozinho, gente. Gente, isso não tem nem como esconder. Fala a verdade, né? A pessoa vai me encontrar, então ela tem que saber. Olha, vai estar lá. Porque o meu vinhozinho, eu brinco que ele é meu alimento, né? Mas eu acho que você já não toma... Mas tem revirastrol. Tem, 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 tem. Mas enfim, é álcool, né? A gente sabe que não é recomendado. Então, diminuir e não ingerir. Parabéns, meninas. Arrasaram, porque isso, isso é um belo exemplo mesmo. Verdade. Porque faz mal, gente. Não tem essa, né? Agora o café já... O café aí você já... É, mas eu tô, eu tô num processo agora. Neste momento, eu tô numa restrição alimentar. Tô fazendo com a minha filha. Ela escolheu fazer nas férias. E eu tô fazendo junto. Que legal. E assim, zero de gordura, de carbo, de açúcar. Então, eu tô tomando um cafezinho sem açúcar. Mas assim, antes eu tomava três, quatro cafés no dia. Como eu quero ficar mais calma e menos ansiosa? Porque o café, às vezes me dá vontade do café com um pedacinho de chocolate. Eu não tô comendo. É, é. Eu tô tomando um só no dia. Pra não aumentar. Você sabe que a gente fez uma pauta de café, não tem muito tempo? E tem alguma informação ligada à questão de liberação de insulina? Sim. Ele pode aumentar, enfim, mesmo que não tenha açúcar, por uma propriedade dele. Então, isso talvez chame o lance de dar vontade de comer o doce. Que coisa, né, gente? Mas tem que fazer a pauta de novo. Porque, você vê, são informações que a gente acha que tá fazendo certo. Tem questão do sono mesmo. Tem gente que fala que não altera em nada. Mas na dúvida é melhor evitar. Pra mim, não altera o sono. E eu tenho um problema com o sono. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui regular na minha vida. Dormir cedo e acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Não gosto de dormir cedo. Não consegui ainda essa evolução. Quando eu vejo as pessoas acordando 5 da manhã pra correr, eu falo, gente... Como assim? Não, eu também não dou conta tão cedo, não. Eu li o livro lá, o milagre da manhã, mas não fez milagre. Mas eu acho que o relógio biológico de cada um também é diferente. Eu amo a madrugada, o silêncio. Eu também amo a madrugada. Então, mas é isso que eu ia dizer. É o momento da criatividade. É o momento que tá o silêncio. E o telefone não toca, né? E o telefone não toca. Contra a maré, né, também. Tá todo mundo trabalhando durante o dia e a noite, tá todo mundo quieto, você desperta. E uma casa de artistas, fala aí, a madrugada é o momento de ser produzido, de ser compor. É impressionante. Eu acho que tem a ver com o silêncio, meia-noite com o silêncio. A gente também, desde pequenininha. Fala, mas gente, não é uma questão minha, assim. E há pouco tempo eu falei, não, a gente vai dormir cedo. Eu coloquei ela um dia, pô, que não é cedo, né, pra uma criança dormir dez e meia. Ela acordou quatro e meia da manhã e falou, mãe, não consigo mais dormir. Como? Então, a gente, isso é individual, né? E aproveitando que a gente tá com as imagens, conta, conta. É o meu projeto novo. Oh, meu Deus, que lindo. Eu já lancei dois volumes. Eu tô muito emocionada com esse projeto, Carol, porque ele é revisitando a minha história, a minha discografia. É dirigido pelo meu irmão, Rafael Almeida. Que demais, parabéns. Isso foi uma ideia nossa, assim. Eu tinha muita vontade de revisitar a minha discografia, até com músicas que não foram trabalhadas, porque eu tenho muito orgulho do meu repertório nesses 24 anos de carreira. Essa é uma composição minha, Brincando de Amor. E dia 7 de agosto, que é aniversário do meu pai, eu lanço o volume 3, que aí vem no volume 3 e fez o meu maior sucesso, se quiser, e mais três músicas. Então, são, assim, são EPs com três, quatro músicas, vai até o volume 4. E eu já tô ficando com saudade. Gente, tá lindo isso. Eu tô apaixonada por esse projeto. Que coisa linda. E você é uma super cantora. Tudo, né? Na interpretação, na voz. E você tá muito linda, loira. Ai, obrigada. Eu, desde quando você fez essa mudança, tá? Contora, não, pra... Ó, maravilhosa. Ilumina, ilumina, nós somos três loiras aqui. Aí, no final... A gente pode falar. E depois a gente fica loira disso, né? Quanto tempo a gente tem, Fô? Então, eu vou fazer o seguinte. Aí, ó, já... Um minuto, gente. Ai, meu Deus. Mostra o seu livro de novo, porque vai ter aí o lançamento. Convida todo mundo para... Frases curtas para dias longos. Já foi lançado aqui em São Paulo. Vou lançar no Rio, agora, dia 2 de agosto. E quem quiser comprar, pode comprar através do site da editora Lider, Leader, que escreve, ou na Amazon. E eu vou deixar o seu contato também pra quem quiser. Manda a mensagem, tirar todas as dúvidas. Arroba Vanessa Goulart. O Goulart tem dois T's no final. O Vanessa com V, tá, gente? Então, arroba Vanessa Goulart com dois T's no final. Você encontra todo o trabalho. Pode perguntar mais. Isso, pode mandar direto. Eu fiquei muito curiosa. Com essas frases, que o título é uma coisa maravilhosa também. Agora, quem quiser entrar em contato com ela, arroba Tânia Mara Oficial. Vai lá no Instagram, arroba Tânia Mara Oficial. Tem tudo no Instagram. No site também. Agora eu vou voltar à agenda de shows. Isso que eu ia te perguntar. Vai bombando. Agora sim. Eu pretendo viajar com esse projeto Voz e Violão, mas a gente já volta com shows também. E você e sua filha? Isso é um capítulo pra algum momento. Ela tá no processo dela. Eu respeito. Eu incentivo bastante. Ela tá estudando, começou a gravar uns vídeos. Imagina as duas cantando juntas, gente. Eu digo que vai ser minha aposentadoria. Eu vou administrar a carreira da Maísa. Vou cantar muito juntas. Meninas, obrigada. Um beijo. Vocês são muito especiais. Obrigada pelo carinho e pela confiança. Obrigada. E a gente volta amanhã ao vivo, uma da tarde. E elas voltam também, que foi bom demais. Um beijo. Obrigada pelo carinho e audiência, gente. Beijo, beijo. Tchau. 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 Amém.